E aí, tudo bem com você? Lipe Volpato aqui, ator e dublador. Hoje, como vocês viram, a gente vai estar reagindo a um edit de anime, um edit muito emocionante, com uma música que eu conheço, que eu adoro. Então, por isso que eu escolhi esse edit. Eu acho que deve estar, vai estar bem legal esse edit pra gente conferir. E é isso, eu como gosto muito de animes, também gosto muito de dublar animes, já vi animes, estou empolgadíssimo. Então, ó, não esquece, deixa o like aqui. Deixa o like, estou te pedindo só, ó, mousezinho, pá, light. É só isso, tá? E bora lá pro vídeo. Tá em inglês, né, mas o mais importante são as imagens, então não tem problema. Ah, eu adoro essa música, mano. Adoro. Cara, eu assisti esse filme, é muito triste, velho. Nossa senhora. É a voz do silêncio, né, se eu não tô enganado. O nome em português. Olha isso, anime é uma coisa mágica, né, mano? Não tem como, né. É a voz do silêncio. É a voz do silêncio. É a luz do silêncio. É a voz do silêncio. Não, 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 não. Ah, que fofo! Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, 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 eu... Não é? Não é? Se não derrubar, se derrubar, se derrubar... Se derrubar, se derrubar... Não! 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 Ah, meu Deus! Segura! Não! 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 Não!